Sabe amor, não vamos ficar na janela Esperando a vida passar É lindo amar, sabe amor Vamos viver hoje, amanhã e depois Deixa o silêncio falar por nós dois A gente faz o que manda o coração O amor tem razão O amor tem razão Esqueço o que passou Te perdoei, você me perdoou Não tem mágoa, não tem cicatriz A gente tem o direito de ser feliz Não devemos perder mais tempo Vamos amar agora A vida nada se leva Quando a gente vai embora Da vida nada se leva Quando a gente vai embora Canta comigo, meu maninho Sabe amor, vamos viver o hoje, amanhã e depois Deixa o silêncio falar por nós dois A gente faz o que manda o coração O amor tem razão O amor tem razão O amor tem razão O amor tem razão Esqueça o que passou Te perdoei, você me perdoou Não tem mágoa, não tem cicatriz A gente tem o direito de ser feliz Não devemos perder mais tempo Vamos amar agora Que prazer imenso, Sandro Lúcio Muito obrigado Sucesso Mestre de obra Eu vim aqui pra lhe pedir Onde anda eu não sei Porto a solidão Não vou morar Não vou morar aqui sem ela Mestre de obra O meu sonho Mestre de amor Eu não sou Eu não sou Eu não sou Quem sou eu Quem sou eu pra ser seu dono Quem sou eu Quem sou eu prazer imenso Não mando no seu coração Mas o amor Quem sou eu Eu não sou eu Eu não sou eu Eu não sou eu Eu lhe dou a liberdade Eu lhe dou a liberdade Eu não sou eu Eu não sou eu Direito de viver Te amar e te sonhar Eu não sou eu 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 Seu telefone Seu telefone Eu descobri Porque você A sua agenda Comigo esqueceu Do outro lado Vi uma voz Tão diferente O seu marido O seu marido Foi quem me atendeu Alô Desculpe amigo O engano Pedi desculpas E logo fui dizendo É linha cruzada Meu amigo Com ligação errada Pedi desculpas E logo fui dizendo É linha cruzada É linha cruzada Meu amigo Com ligação errada Eu não sabia que você era casado Foi por isso que eu telefonei Nos encontramos E você não disse nada Foi minha culpa Também não lhe perguntei Seu telefone Descobri Porque você A sua agenda Comigo esqueceu Do outro lado Do outro lado Vi uma voz Tão diferente A sua esposa Foi quem me atendeu Alô Desculpa Pedi desculpas E logo fui dizendo Eu dei mancada Minha amiga Foi ligação errada Foi ligação errada Amar Quando falo Quando falo coisas assim Quando falo coisas assim Mas digo tudo o que sinto Realmente dentro de mim Sinceramente não és feliz E sabes que também E sabes que também não sou Mas por orgulho ou covardia Nenhum de nós dois se declarou Aceitar o sofrimento é inconcebível É dar e não receber A vida é para ser vivida Amar, ser amado é viver A vida é para ser vivida Amar, ser amado é viver Amar, ser amado é viver A gente para ser feliz Consiste em aceitar a realidade Orgulho, preconceito é covardia Não traduz felicidade Decisão é muito importante Na existência de dois seres Não há sentido na vida Se não gozamos Se não gozamos Dela os prazeres Não há sentido na vida Se não gozamos Dela os prazeres Aceitar o sofrimento É inconcebível É dar e não receber A vida é para ser vivida Amar, ser amado é viver A vida é para ser vivida A vida é para ser vivida Amar, ser amado é viver 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 Cuida de você pra mim Eu tô cuidando de mim Eu tô cuidando de mim pra você Amar como a gente ama Somos fiéis, pode crer Um outro corpo me atenta Me reservo pra você E eu sei que um outro te canta Paz é bobagem, minha santa Sei que não vai se envolver Uma mulher quando é linda Sei que é assediada Pode ser sincera e pura Sempre leva uma cantada Pode sair com as amigas E divertir pra valer Mas cuida de você pra mim, nega Eu tô cuidando de mim pra você Cuida de você pra mim, linda Eu tô cuidando de mim pra você Quem é uma cuida Cuida de você pra mim, meu amor Minha peixãozinha Uma mulher quando é linda Sei que é assediada Pode ser sincera e pura Sempre leva uma cantada Pode sair com as amigas E divertir pra valer Mas cuida de você pra mim, nega Que eu tô cuidando de mim pra você Cuida de você pra mim, linda Que eu tô cuidando de mim pra você Que eu tô cuidando de mim, linda Que eu tô cuidando de mim, ama Que eu tô cuidando de mim, moça Eu tenho medo de tornar-me um homem triste Ao perder você Eu tenho medo da tristeza invadir O peito meu Eu sem você sou um céu sem as estrelas Na escuridão Sou como um barco triste sem destino A navegar em vão Eu tenho medo de perder você E a tristeza se apossar de mim As nossas vidas é uma estrada tão comprida Sem você não sei se vou chegar ao fim Eu tenho medo de perder você E a tristeza se apossar de mim As nossas vidas é uma estrada tão comprida Sem você não sei se vou chegar ao fim Sem você meu amor A minha vida não tem sentido Que medo de te perder Me acostumei com os teus caprichos de mulher Não posso te perder Com o seu corpo coladinho no meu corpo Pode me dar prazer Eu sem você sou um céu sem as estrelas Na escuridão Sou como um barco triste sem destino A navegar em vão Eu tenho medo de perder você E a tristeza se apossar de mim As nossas vidas é uma estrada tão comprida Sem você não sei se vou chegar ao fim Eu tenho medo de perder você E a tristeza se apossar de mim As nossas vidas é uma estrada tão comprida Sem você não sei se vou chegar ao fim Sandro Lúcio Sucesso Me lembro com muita saudade De todas as noites Que passei contigo Eu era seu esposo amante Além de tudo Seu melhor amigo Hoje por alguns motivos Nós estamos separados Em nosso quarto Alguns objetos Fazem lembrar nosso passado Tudo me recorda você É nosso Em nosso ninho de amor A cama Na hora de se deitar Era ela que você mais usava Na hora de se deitar A nossa colcha de cedim Que sempre nos unia Testemunha Das nossas noites de amor Sinto vontade de chorar com saudade Das nossas noites de amor Música 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 Nosso romance não é mais segredo Uma língua Eu fui amante Lúcio Nosso romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Desconfiei que não ia dar certo Fiquei esperto mas nada adiantou Eu fui amando Eu fui amando, apaixonando Me apegando A gente se enrolando A gente se descuidou Eu tô com medo Acabou nosso segredo Estamos na língua do povo O fuxico começou Eu tô com medo Acabou nosso segredo Estamos na língua do povo O fuxico começou Sucesso Sucesso meu irmãozinho Sandro Lúcio Sandro Lúcio Sucesso Mulher, eu não posso te amar Porque você é comprometida Eu tenho que tentar te esquecer Preciso sair da sua vida Se eu não conseguir te esquecer Eu tenho que fingir te esquecido Porque eu não posso te amar Eu sei que o nosso amor é proibido Eu tenho que tentar te esquecer Infelizmente o nosso amor não pode ser Eu tenho que tentar te esquecer Infelizmente o nosso amor não pode ser Quando eu passar por você Vou fingir que não sou seu conhecido Porque eu não posso demonstrar Que eu sou o seu amante amigo Eu não quero que ninguém fique sabendo Que você tem um caso comigo Porque se alguém descobrir O nosso amor pode até correr perigo Eu tenho que tentar te esquecer Infelizmente o nosso amor não pode ser Eu tenho que tentar te esquecer Infelizmente o nosso amor não pode ser O nosso amor não pode ser Manda esse homem embora Mete o pé na punta dele Ele não te ama, ele só te engana Ele é seu pesadelo Manda esse homem embora Mete o pé na punta dele Ele não te ama, ele só te engana Ele é seu pesadelo Com certeza esse homem Não merece o seu carinho O homem que te faz sofrer Tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo De tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cala Deixa esse cara e vem ficar comigo Seja forte, não se cala Deixa esse mala e vem morar comigo Mete o pé na punta dele Pai chãozinha Manda esse homem embora Mete o pé na punta dele Ele não te ama, ele só te engana Ele é seu pesadelo Manda esse homem embora Mete o pé na punta dele Ele não te ama, ele só te engana Ele é seu pesadelo Com certeza esse homem Com certeza esse homem Não merece o seu carinho Um homem que te faz sofrer Tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo Eu já estou sabendo De tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cala Deixa esse cara e vem ficar comigo Seja forte, não se cala Deixa esse mala e vem morar comigo Manda esse homem embora Me, por favor, não se cala Inscreva-se O pé na punta dele Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto